A safareta, terra, fogo É fogo, fogo, mas que sangue E nos dando vitória E o chumar está vazio E o vinho do varão E o enche agora Varão de fogo Poderá ser e é O mundo doente É muito carinho O mundo doente é Varão de fogo Esse é o lar Deixar todo o mar Pela força do pé O mundo do varão Varão de fogo Poderá ser e é O mundo doente É muito carinho O mundo doente é Varão de fogo Esse é o lar Deixar todo o mar Pela força do pé O mundo do par Varão de fogo Poderá ser e é o lar Cura doente Levanta o carinho O mundo doente é Varão de fogo Esse é o lar Deus vai todo o mar Pela força do bem O mundo doente é o lar Aleluia Deus vai todo o mar Jesus vai todo o mar Aleluia 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 Aleluia